11h25 Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019. E hoje é o Dia Mundial da Rádio. E neste mesmo dia, em 1940, há 79 anos, nascia o jornalista brasileiro Boris Casoy. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Ministério Público Federal libera o uso de 80 milhões de reais confiscados de Jacobarata Filho na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio usa apenas 15% da verba de 200 milhões de reais para reformar as escolas. Tribunal Superior do Trabalho classifica como abusiva a greve realizada contra a privatização da Eletrobras. Prazo para brasileiros formados no exterior se inscreverem no programa Mais Médicos termina amanhã. Ajuda humanitária pode chegar à Venezuela no dia 23 de fevereiro. Primeira-ministra britânica Tereza May pede mais tempo para negociar o Brexit. As escolas públicas das redes municipal e estadual não vão funcionar nesta quarta-feira devido à previsão de chuva forte na cidade. A informação foi confirmada pelas secretarias de educação. A prefeitura anunciou que as escolas municipais funcionariam até meio-dia, mas as aulas foram suspensas o dia inteiro devido a uma mudança na previsão que antecipou o risco de chuva forte. O governo do estado informou que as escolas também não vão ter aulas. Algumas escolas particulares do Rio anunciaram redução de cargas horárias e outras cancelaram. A recomendação é que alunos e responsáveis entrem em contato com os colégios. Uma resolução da Assembleia Legislativa do Rio extinguiu a benesse de carros oficiais para deputados. O custo com a frota gerava em torno de R$ 13.500 mensais por gabinete, mas a medida vem sendo atropelada por parlamentares que ainda não devolveram os veículos. Nesta terça-feira, quatro carros oficiais foram flagrados estacionados em frente à casa. Um deles é do vice-presidente da LERJ, Jair Bittencourt, do PP. Procurado, o vice-presidente da LERJ admitiu, por meio da sua assessoria, que usou o veículo oficial até esta terça-feira. Ele afirmou que devolveu o carro, mas não disse o porquê. Ficou com o carro oficial 12 dias após a extinção da BNES pela Assembleia. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro aponta que 65% dos estabelecimentos foram prejudicados pela forte chuva do último dia 6. A Ficomércio estima um prejuízo de R$ 76,6 milhões para o comércio. Foram consultados 273 estabelecimentos comerciais dos bairros que tiveram maior índice pluviométrico no dia 6, de acordo com medições do sistema Alerta Rio. Ainda de acordo com o levantamento, 46,5% dos empresários vai demorar um mês para recuperar o prejuízo. O Ministério Público Federal deu aval para que R$ 80 milhões confiscados da conta de Jacob Barata Filho, empresário do setor de transportes, sejam revertidos ao Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social. A solicitação havia sido protocolada junto à Justiça Federal. Em nota, a Sétima Vara Federal Criminal confirmou que o pedido ainda vai passar pela decisão do juiz Marcelo Bretas. O valor foi apreendido de Jacob Barata Filho no curso da Operação Ponto Final, Desdobramento da Lava Jato. Em audiência, Barata renunciou ao proveito econômico concordando com a perda dos valores confiscados da conta. A Prefeitura usou apenas 15% de um empréstimo contraído para reformar escolas em 2018. Em dezembro de 2017, o prefeito Marcelo Crivella anunciou a chegada de R$ 200 milhões da Caixa Econômica para revitalizar unidades da rede de ensino. Mas até agora, só pouco mais de R$ 30 milhões foram gastos. A Escola Municipal Guilherme da Silveira, em Bangu, está na lista para receber reformas. As mães dos alunos contam que as crianças não têm playground e que a área destinada às atividades físicas está destruída. Os R$ 30 milhões de reais gastos foram usados em obras, compra de imobiliário e climatização de escolas. A Secretaria Municipal de Educação não revelou quantas escolas receberam essa verba. Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O curso mais disputado do Planetário do Rio já tem data marcada para recomeçar. A primeira turma de identificação do céu de 2019 acontece entre os dias 18 a 21 de fevereiro, das 7h30 às 9h da noite. Durante as aulas, os alunos vão ter a oportunidade de aprender sobre as constelações, configuração dos planetas e curiosidades do céu. Apoiadas na história, na mitologia e por meio de alinhamentos imaginários no céu, as lições ensinam a reconhecer os diferentes corpos celestes que podem ser observados de acordo com a época do ano. O curso é ideal para um primeiro contato com esta ciência. Para participar, basta se inscrever diretamente no Planetário. O custo é de R$ 50 e inclui certificado de participação. O endereço é Rua Vice-Governador Rubens Bernardo, número 100, na Gávea, zona sul da cidade. Acontece neste sábado, no Imperator, o encontro do Clube BG. O objetivo é simples, reunir a família e os amigos ao redor de uma mesa, colocar o papo em dia e se descontrair através de jogos de tabuleiro. O Clube BG nasceu com os propósitos de proporcionar diversão, reunir pessoas queridas, fazer novos amigos e criar boas lembranças. O encontro acontece no terraço do Imperator, às uma da tarde deste sábado. E o melhor, é de graça. O endereço é Rua Dias da Cruz, número 170, no Meia, zona norte do Rio. O espaço Oi Futuro está com a exposição Cristóvão de Chavalier em cartaz. O trabalho do poeta e jornalista Cristóvão de Chavalier, que completa 20 anos de poesia neste ano, ocupa o quinto nível do Centro Cultural no Flamengo. No total, vão ser 18 poemas sobre uma relação amorosa, tendo o mar como metáfora. Os poemas da exposição vão estar também no livro Marulhos, Barulhos e Alguns Silêncios, a ser lançado pela editora Sete Letras no mês que vem. O público vai poder ver imagens do poeta falando as composições próprias que vão ser projetadas nas quatro paredes da sala de exposição. A entrada é gratuita e tem classificação indicativa livre. O local funciona de terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite, no endereço Rua 2 de Dezembro, número 63, no Flamengo, zona sul da cidade. E para fechar, já foram reabertas as inscrições para as aulas gratuitas de música para jovens da Ilha do Governador e arredores. As aulas oferecidas são de flauta doce, violino e violonchelo na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha. O objetivo do programa é formar uma orquestra com músicos da região. A regência é do maestro Ricardo Ferreira Mirapalheta. Outras informações pelo telefone 3369-7797, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O endereço da Biblioteca é Praça Danaides, no Cocotá, zona norte do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. Agora aqui na Ilha do Governador, 26 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Os líderes dos 16 partidos com representação no Senado entraram em acordo e a Casa deve escolher nesta quarta-feira os presidentes e vice-presidentes das 13 comissões permanentes para o bienio 2019-2020. As comissões discutem e votam os projetos de lei antes do plenário da Casa. A indicação dos nomes dos membros das comissões compete aos líderes depois das consultas às bancadas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o espírito de entendimento e convergência dos líderes, assim como houve na eleição na semana passada para os demais cargos da mesa diretora. A movimentação de cargas no setor portuário apresentou um crescimento de 2,7% em 2018, na comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. De acordo com o relatório, no ano passado, 1,117 bilhão de toneladas de cargas foram movimentadas em terminais públicos e privados. Os portos públicos movimentaram 374 milhões de toneladas em 2018, um aumento de 2,6% em comparação com 2017, quando foram movimentados 365 milhões de toneladas. Já os terminais privados movimentaram 743 milhões de toneladas no ano passado, um crescimento de 2,8% em relação a 2017. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a primeira medida da legislatura, o projeto de lei que determina o cumprimento imediato pelo país de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas relacionadas ao crime de terrorismo, principalmente o bloqueio de ativos. O texto segue para a análise do Senado. Encaminhado pelo Executivo no ano passado, o projeto tem como objetivo a prevenção e o combate desses atos, incluindo a lavagem de dinheiro e o financiamento de atos destes grupos. Atualmente, a legislação brasileira já prevê o bloqueio de bens, que é determinado por meio de autorização judicial, o que, segundo a ONU, deixa o processo demorado. O novo dispositivo prevê que o bloqueio seja homologado pelo Executivo. O Tribunal Superior do Trabalho julgou abusiva a greve da Eletrobras, ocorrida em junho de 2018, contra a privatização da estatal. A entidade entendeu que o ato foi um movimento de caráter político e não trabalhista. A decisão foi tomada por maioria pela sessão especializada em decídios coletivos e abre jurisprudência para julgamentos semelhantes, autorizando desconto pelos dias parados. E o relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, argumentou que a paralisação teve relação direta com a manutenção dos empregos. E, de acordo com o ministro, a greve se dirige a esses poderes e diz respeito a políticas públicas. Os médicos brasileiros com diploma estrangeiro podem escolher, até às 6 horas da tarde desta quinta-feira, os municípios onde vão atuar pelo programa Mais Médicos. Até o momento, existem 1.460 vagas disponíveis, 17% das 8.517 que foram oferecidas em novembro, quando o Ministério da Saúde abriu o edital de seleção. Segundo a pasta, mais de 10 mil profissionais formados fora do Brasil se inscreveram nesta fase de seleção. O objetivo é substituir os médicos de Cuba que deixaram o Brasil, depois que o país caribenho encerrou a participação do programa. 11 horas, 39 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades da ciência e tecnologia de hoje? Olá, muito bom dia, Adriana. Os eleitores brasileiros podem ter a oportunidade de saber um pouco mais da situação de nossos políticos através de um aplicativo. Por meio do Poder do Voto, as pessoas podem ficar de olho como está o Congresso Nacional e a Esplanada dos Ministérios. É possível acompanhar as discussões dos parlamentares, conhecer a opinião das entidades, a ideia das pautas e pode seguir até três senadores e um deputado no aplicativo. O Poder do Voto está disponível para os sistemas Android e iOS. Daqui a dois anos, o Brasil deverá ter mil novos serviços 100% digitais, ou seja, em que a presença do cidadão em uma agência do governo não vai ser necessária. Quem formou foi o secretário da Tecnologia da Informação e Comunicação do governo federal, Luiz Felipe Salim Monteiro. Hoje, o país presta cerca de 3 mil serviços diferentes aos cidadãos. Ainda de acordo com Monteiro, o processo de abertura de empresas deverá ser algo 100% digitalizado e não vai poder levar mais do que duas horas. Entre outras novidades, o secretário ainda trouxe a ideia da criação da identidade digital. Ao todo, 7 milhões e 200 mil linhas de telefonia móvel foram desligadas pela Anatel em 2018 no Brasil. Um levantamento feito pela agência revelou que a tecnologia 4G já representa a maioria das linhas e o pós-pago vem crescendo bastante devido aos incentivos das operadoras. Só entre os meses de novembro e dezembro, cerca de 2 milhões de linhas foram canceladas. Já uma revista periódica, a Biological Conservation, revelou que 40% das espécies de insetos estão sofrendo um declínio de população e um terço está em risco de extinção. A abelha é um exemplo claro. A taxa de extintos é 8 vezes mais rápida do que aquela observada entre mamíferos, aves e répteis. Por outro lado, algumas espécies como baratas e moscas domésticas devem se propagar. Cientistas afirmam que esse declínio geral de insetos é causado pela agricultura intensiva, uso de pesticidas e a mudança climática. A redução desses bichos altera, por exemplo, a cadeia alimentar de muitos outros animais. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje renem? 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7221 para a compra, R$ 13,7246 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2126 para a compra, R$ 4,2143 para a venda. E o valor do salário mínimo é de R$ 998. A inflação de dezembro medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 1,86%. O acordo que determina a mudança de nome da Macedônia para a Macedônia do Norte entrou em vigor nesta terça. Até o momento, esta troca põe fim no impasse entre essa antiga república da Iugoslávia e a vizinha Grécia. Agora, as autoridades e os habitantes do país, rebatizado, vão fazer uma série de ajustes para se adequarem. Placas de rua, passaporte e a moeda, por exemplo, precisam levar o nome Macedônia do Norte. Desde 1991, o governo grego se opunha ao uso do nome Macedônia pelo novo país vizinho, porque a Grécia tem uma província no norte com o mesmo nome. Por causa desse impasse, a Grécia bloqueou as negociações de adesão de seu vizinho da OTAN e a União Europeia. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison anunciou a reabertura do Centro de Retenção de Imigrantes na Ilha Christmas, um território da Austrália no sul da Indonésia. Esse centro recebia requerentes de asilo que vinham da Ásia, África e Oriente Médio, até ser fechado em outubro do ano passado. A medida endurece ainda mais a política migratória australiana, depois de o Parlamento impor uma derrota ao governo aprovando uma medida proposta pela oposição, que, segundo o Premier, vai aumentar o fluxo de clandestinos nas costas australianas. Os textos aprovados permitem aos quase mil imigrantes que estão detidos nos campos, uma transferência à Austrália, para receber um tratamento, caso dois médicos façam a solicitação. A China negou ter mantido conversas com a oposição ao governo de Nicolás Maduro para proteger seus investimentos no país. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Xuning, classificou como falsa uma reportagem do Wall Street Journal, que afirmava que diplomatas conversaram em Washington com representantes de Huan Guaidó, líder da oposição, que se autodeclarou presidente interino. De acordo com a reportagem, os chineses estariam preocupados com projetos envolvendo petróleo na Venezuela e com quase 20 bilhões de dólares que Caracas deve a Pequim. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Huan Guaidó, afirmou que a ajuda humanitária vai entrar no país no dia 23 de fevereiro para trazer alívio à população que sofre como escassez generalizada de alimentos e medicamentos. Falando em um comício em Caracas, Guaidó disse que as forças armadas que seguem leais ao presidente Nicolás Maduro devem permitir que a ajuda entre no país. Guaidó denuncia o governo Maduro como ilegítimo, enquanto Maduro afirma haver uma tentativa de golpe de Estado patrocinada pelos Estados Unidos. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, pediu aos parlamentares do país que mantenham a calma e lhe deem mais tempo para renegociar o acordo do Brexit com a União Europeia. Em 29 de janeiro, o Parlamento Britânico rejeitou o acordo de separação que a Premier havia alcançado com a União Europeia, aumentando as chances de uma saída do bloco, programada para 29 de março, sem um pacto para amenizar o choque econômico desse rompimento. Ela propôs aos legisladores uma nova votação, em 27 de fevereiro, para decidir os rumos da retirada, caso nenhum acordo seja alcançado até lá. Novo texto da reforma da Previdência está pronto e será apresentado a Bolsonaro. O repórter Marquesan Araújo tem mais informações. O texto-base da reforma da Previdência já está pronto para ser apresentado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. A expectativa é que o texto chegue ao chefe do Executivo Nacional ainda nesta quarta-feira. Após uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Rogério Marinho afirmou a jornalistas que a nova proposta está bem diferente da minuta que foi recentemente vazada pelo jornal O Estado de São Paulo. O texto divulgado pela imprensa previa, por exemplo, que tanto homens quanto mulheres se aposentassem com a mesma idade, no caso, 65 anos. No entanto, questionado sobre a idade mínima estabelecida no novo texto, Marinho disse que ainda não poderia repassar essa informação. Também não foram feitos comentários sobre a inclusão dos militares na reforma ou se haverá uma regra de aposentadoria específica para servidores públicos. O secretário também ressaltou que o envio da proposta só está dependendo de um espaço na agenda do presidente Bolsonaro, que está internado no Hospital Albert Einstein, se recuperando de uma pneumonia e de uma cirurgia. Rogério Marinho, que tem pressa para que a matéria seja aprovada pelo Congresso Nacional, acredita que o texto deve chegar para a análise na Câmara dos Deputados no dia 20 de fevereiro deste ano. O projeto que endurece política de segurança de barragens é desarquivado no Senado. Mais informações com o repórter João Paulo Machado. O plenário do Senado Federal desarquivou nesta terça-feira um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens para aumentar a fiscalização sobre essas estruturas. Apresentada em 2016 pelo ex-senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, a proposta desarquivada nesta terça tinha sido elaborada com base nos trabalhos de uma comissão temporária criada para discutir a situação das barragens no Brasil após o rompimento da estrutura de fundão em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015. Em razão do fim da legislatura iniciada após as eleições de 2014, o projeto apresentado por Ricardo Ferraço, que não foi reeleito senador, acabou sendo arquivado. A discussão a respeito da segurança de barragens voltou ao debate público neste ano após o desastre em Brumadinho, também em Minas Gerais, com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da mineradora Vale. O acidente provocou a morte de pelo menos 165 pessoas. A Defesa Civil de Minas Gerais continua as buscas por outros 155 desaparecidos. Reportagem João Paulo Machado Brasil lidera a melhora do clima econômico na América Latina. O repórter Paulo Henrique Gomes tem mais detalhes? A FGV divulgou nesta semana um levantamento que mostra que o clima econômico da América Latina avançou pelo segundo trimestre consecutivo. Segundo o documento, a melhora é resultado da alta das expectativas do mercado, consequência da sondagem no Brasil. O índice de clima econômico no Brasil saiu de 33,9 pontos negativos em outubro do ano passado para 3,6 pontos positivos em janeiro deste ano. Também houve aumento de 240% do indicador de expectativas no país. Segundo a coordenadora de estudos do Comércio Exterior do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas Lia Valls, as reformas prometidas pelo presidente Bolsonaro e sua equipe econômica podem ter colaborado para o resultado. O clima econômico piorou nas maiores economias do mundo, como Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido. Segundo o documento, as grandes economias estão ainda experimentando uma conjuntura favorável, mas as incertezas quanto às decisões do governo estadunidense, os protestos na França, a discussão sobre o Brexit e a guerra comercial com a China fazem com que as expectativas não sejam favoráveis. Segundo o Lia Valls, para calcular os índices, são realizados questionamentos sobre a previsão da economia das regiões. A expectativa, acha que o consumo vai aumentar, o pessoal fala sim ou não. Acha que o investimento vai aumentar, acha que vai melhorar a balança comercial. Então é uma série de indicadores básicos econômicos que são perguntados. A ideia do clima econômico é um pouco essa, quer dizer, se é uma percepção que a economia está melhorando e o que você espera que aconteça com ela. Na América Latina, Argentina, Brasil, Bolívia e México registraram resultados positivos nas expectativas. O Brasil foi o único país que melhorou a avaliação da situação atual e das expectativas. A sondagem econômica da América Latina serve de base para o monitoramento e a antecipação das tendências econômicas. Em janeiro de 2019, foram consultados 138 especialistas econômicos em 15 países da América Latina. Reportagem Paulo Henrique Gomes Pedagem em estradas federais pode ter um aumento de 25%. Mais detalhes com o repórter Tiago Marcolini. Para equilibrar contratos firmados na gestão do ex-presidente Lula, o Ministério da Infraestrutura pode aumentar em 25% o valor dos pedágios em sete rodovias federais no sudeste e no sul do país. As concessionárias que administram as estradas alegam enfrentar desequilíbrio financeiro e dificuldade para investir R$ 7 bilhões em obras de melhorias previstas nos contratos. Entre as rodovias estão a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e a Regis Bittencourt, que vai da capital paulista a Curitiba, e é uma das estradas de maior movimentação de carga no país. O ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, sinalizou que o governo deve fazer uma consulta pública sobre o tema. Caso avance com a proposta, o Executivo deve enfrentar a resistência do Tribunal de Contas da União, que defende que não é possível agregar mais obras em contratos vigentes. Ao todo, são sete concessões, que foram lançadas entre 2007 e 2008. No início do contrato, as empresas tiveram de fazer grandes investimentos que não foram completamente implementados por conta do crescimento econômico da época. A situação se agravou no governo de Dilma Rousseff, com tarefas mais baixas e exigência de investimentos, o que gerou desequilíbrio financeiro nas concessões. Reportagem, Thiago Marcolini. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Mesmo com a ameaça de temporal, Vasco entra em campo esta noite, Adriano. Verdade, Cláudio Soares. Bom dia para você, bom dia mais uma vez, Adriano. Bom dia, Adriano. Até o momento, sim, a gente não sabe se o jogo vai ser confirmado até o final da tarde. Porque para quem está chegando agora e não está sabendo o que está acontecendo, ontem teve uma reunião da Fergie para discutir a recomendação, repito, recomendação da Prefeitura do Rio de Janeiro para adiar o jogo entre Vasco e Resende, que está agendado para as 9h30 no Maracanã, jogo que abre as semifinais da Taça Guanabara. É importante destacar também, fazer um outro parênteses aqui, que esse jogo já tinha sido adiado por conta do caso que ocorreu lá no CT do Ninho do Urubu. Sim, sim. Bem, a princípio, estava tudo acertado para o jogo acontecer amanhã em São Januário, 7h da noite. Porém, eles esqueceram que amanhã também, na mesma cidade do Rio de Janeiro, vai ter um clássico no Maracanã envolvendo o Flamengo e o Fluminense entre meia da noite. Com isso, depois de uma outra reunião, resolveram manter o jogo entre Vasco e Resende no estádio do Maracanã, às 9h30 da noite. A única coisa que mudou foi a venda de ingressos. Ainda foram suspensas para evitar o grande público. Parece que nem é jogo de futebol, mas tudo bem. Falando sobre o time, o Vasco vem com força máxima para esse confronto. Teve uma semana inteira para trabalhar depois do jogo contra Juazeirense pela Copa do Brasil. Vem com o retorno do Max Lopes no time titular. O Thiago Galhardo entra no meio-campo no lugar do Bruno César. E o Werley também é confirmado entre os 11. Tudo indica que o Vasco vai a campo com o Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres, o Werley, Leandro Castanho e Danilo Barcelos, Raul, Lucas Mineiro, Iago Pikachu, Thiago Galhardo, Marrone e Max Lopes. Repito, o Vasco tem a vantagem do empate para chegar à grande decisão que acontece já no próximo domingo. A outra semifinal vai acontecer amanhã, como eu já disse, às 9h, às 8h30 da noite, entre Flamengo e Fluminense, com vontade de um empate da equipe da Gávea. Quem entra em campo também esta noite é o Botafogo, que estreia às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, lá em Campina Grande, contra a equipe do Campinense, pela Copa do Brasil. O técnico Zé Ricardo vai com força máxima. Aliás, ele também vai contar com o João Paulo, que se recuperou da lesão que ele sofreu no jogo contra o Flamengo. Vai começar no banco de reservas. O Luiz Fernando começa, inicia a partida entre os 11. Então o Botafogo deve ir a campo com Gatito Fernandes no gol, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Jonathan, Jean, Alex Santana e Luiz Fernando. E lá na frente, Eric, Rodrigo, Pimpão e Chiesa. Assim como o Vasco, no Carioca, o Botafogo tem a vantagem também do empate para chegar à segunda fase da Copa do Brasil. Vamos falar também de Copa Sul-Americana. Ontem tivemos o brasileiro entrando em campo. O Santos empatou sem gols. O primeiro confronto contra o River Plate do Uruguai. O jogo de volta já acontece ainda esse mês na capital paulista. O Santos tem que vencer para avançar. Um empate com gols classifica a equipe uruguaia, que tem a vantagem do gols fora de casa. E um novo 0x0 vai para a disputa de pênaltis. E pela Libertadores, ontem o Atlético Mineiro confirmou a presença na segunda fase dessa competição. Venceu a equipe do Anúbio do Uruguai por 3x2. Saiu na frente com dois gols do Ricardo Oliveira e com gol do Luan. Ainda assim tomou os dois gols da equipe uruguaia, mas isso não atrapalhou a classificação da equipe mineira. Na próxima fase, o Atlético Mineiro vai ter pela frente a equipe do Defensor do Uruguai, que ontem chegou a perder para o Barcelona de Guayaquil por 1x0. Mas como venceu o primeiro jogo por 3x0, vai ter esse confronto pela frente para chegar na fase de grupos da Libertadores. O outro brasileiro que também tenta a sorte para avançar é o São Paulo, que joga às 9h30 da noite, lá no Morubi, contra o Talleres da Argentina. No primeiro jogo, a equipe argentina venceu por 2x0. Ou seja, o São Paulo tem que fazer três ou mais gols de diferença para avançar com tranquilidade. Um novo 2x0, uma vitória do São Paulo por 2x0, leva a disputa para o pênalti. Por exemplo, uma vitória por 3x1, 4x2 ou 5x3, avança a equipe argentina pelo critério de gols fora de casa. E também, claro, o empate classifica a equipe argentina. E aí na próxima fase, se o São Paulo passar no Corrente Torce, vai pegar o Palestino do Chile, que empatou novamente ontem contra o Independiente Medellín e ganhou na disputa de pênaltis. São esses os compromissos esportivos na noite desta quarta-feira. E com essas informações, encerro minha participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ministério Público Federal libera o uso de 80 milhões de reais confiscados de Jacobarata Filho na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio usa apenas 15% da verba de 200 milhões de reais para reformar escolas. Tribunal Superior do Trabalho classifica como abusiva a greve realizada contra a privatização da Petrobras. Prazo para brasileiros formados no exterior se inscreverem no programa Mais Médicos termina amanhã. Ajuda humanitária pode chegar à Venezuela no dia 23 de fevereiro. Primeira-ministra britânica Tereza May e pede mais tempo para negociar o Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagens Marquesan Araújo. João Paulo Machado. Paulo Henrique Gomes. E Tiago Marcolini. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.